Conferência Católica discute sobre o aumento das testemunhas de Jeová. O que leva tantas pessoas a se tornarem testemunhas de Jeová? Esta foi a pergunta feita por alguns clérigos, como mostrado pelas seguintes citações. Por exemplo, em Bolonha, Itália, as autoridades eclesiásticas, com a aprovação do Papa, realizaram uma conferência para discutir maneiras de combater o sucesso das testemunhas de Jeová. A Igreja Católica levantou um grito de alarme, segundo o jornal La República, porque a cada ano 10 mil católicos tornam-se testemunhas de Jeová. O jesuíta Giuseppe de Rosa disse que do ponto de vista religioso os mais perigosos são as testemunhas de Jeová. Eles vêm completamente treinados, e têm sempre a Bíblia na mão. Em um artigo que trata especificamente das testemunhas de Jeová, a revista jesuíta La Civilta Católica disse, a primeira razão para a disseminação deste movimento são as técnicas de propaganda, isto é, na pregação. Por um lado, o trabalho é minucioso, realizado de casa em casa por pessoas que são escrupulosamente treinadas neste trabalho, e estão profundamente convencidos. A segunda razão para o sucesso das testemunhas de Jeová é a força de atração da mensagem de Jeová, porque pode satisfazer as necessidades, demandas e expectativas do povo do nosso tempo. Em primeiro lugar, responde à necessidade de certeza, que é muito apreciado num momento em que tudo é incerto e instável. Acima de tudo, é uma revelação absolutamente segura do futuro e, portanto, todos os que a aceitaram, experimentam libertação do medo e da ansiedade e podem enfrentar o futuro com alegria, com a garantia de que sobreviverão à destruição que virá no grande dia de julgamento de Deus sobre um mundo perverso, para viverem em eterna felicidade na Terra. Em segundo lugar, a mensagem de Jeová ajuda a superar a preocupação do indivíduo contra os ais deste mundo, anuncia que em breve findará a situação insuportável de hoje e, em breve, por isso, haverá uma nova era, nascerá um novo mundo no qual serão removidos todos os ímpios que agora triunfam. A terceira razão para o sucesso das testemunhas de Jeová é que esse movimento dá aos seus membros uma identidade precisa e forte, e é um lugar onde eles foram recebidos com calor e um sentimento de fraternidade e de solidariedade. O documento do Vaticano analisou as necessidades das pessoas na atualidade, e as citações acima da revista jesuíta La Civilta Católica mostraram que a mensagem das testemunhas de Jeová satisfazem essas necessidades. Isto também mostrou o escritor católico Vitório Messori no seu recente livro Os Comércio e Sula Morte, uma aposta sobre a morte, que escreve, faz-nos pensar que, as testemunhas de Jeová, é uma das confissões religiosas de mais rápido crescimento no mundo. Está entre as religiões que são praticadas em muitos países e, talvez esteja em primeiro lugar em termos de fervor, zelo, ativismo, a capacidade de fazer prosélitos. E a sua presença, cada vez mais acentuada, não se limita aos países de tradição cristã, mas alcançando o mundo inteiro, onde, em nome de Jeová, e em pouco tempo, obtém resultados que são superiores aos dos missionários católicos, protestantes e ortodoxos, que têm trabalhado ao longo dos séculos. Esta impressionante força expansiva se faz incompreensível somente para aqueles que simplesmente não querem admitir que, evidentemente, no modo como entendem a Bíblia, as testemunhas de Jeová satisfazem as necessidades reais que outras teologias não satisfazem. Você não pode contornar a questão sugerindo que o crescimento das testemunhas se dá porque elas assustam as pessoas. É precisamente o oposto, ao contrário das igrejas oficiais, negam a existência do inferno e pregam a destruição, o desaparecimento após a morte para os ímpios e incrédulos. Talvez esta seja uma perspectiva desagradável, mas certamente menos assustador do que a ameaça de uma terrível dor por toda a eternidade. Sim, o Deus das testemunhas de Jeová é um Deus amoroso, e não um que aterroriza o povo. A citação seguinte é da revista católica Mondo R de março de 1986, é preciso dizer que as testemunhas de Jeová são os primeiros a viver a fé que pregam, não se irão, não fumam, não acumulam riquezas, se mantêm fora das discussões políticas, pagam impostos. Eles vivem uma vida virtuosa e honesta, eles são felizes e úteis. Tudo isso tem feito com que as pessoas os apreciem.